É um baita treinador, é um cara que transformou esse time do Palmeiras Tem todo o segundo turno, muita coisa pra acontecer Mas segundo o Palmeiras no ano passado, que era um time de diversão direta Pra esse Palmeiras, se põe a bola no time chega com organização É outro tipo Dois ex-jogadores de futebol E foi um tempo de uma carota brilhante, bom, internacional Depois passou pelo São Paulo, seleção brasileira das contas E se eu não tiver enganado, o clima foi convocado para a seleção brasileira Uma vez pelo Falcão Quando o Falcão chegou à seleção em 91 O Pupa chegou a ser colocado E o Pupa chegou a ser colocado E o Pupa meia virilha, a ponta do lado E os dois a um Valentes, a supermarcação, jogar por filhos E o Palentes, o Pupa, a grande maré Sofia Comendo melancia E o doutor E aí o dobreguinho tá chegando, o dobreguinho bate, o dobreguinho tira e o dobreguinho bate.